Dando início à cerimônia, convidamos todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvirão do Ipiranga as margens prácidas, de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúrgitos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu ser, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada e morada da salve salve, Brasil um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu famoso céu risonio lípido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, é velha sorte, pátrio do colosso, e em teu futuro espelha essa belleza, terra adorada, entre outras mudas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol respanam, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do sal profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais da vida, teus visões, lindos campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, não tem o seio mais amores, Ó pátria amada, olá pra Deus, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostenta as estrelado, dedica o verde louro desta flávula, paz do futuro e glória no passado, nas cegas da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luna, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada, entre outras mudas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol respanam, gentil, pátria amada, Brasil. Queiram tomar assento. Neste momento, ouviremos as palavras do ex-secretário executivo do Mapa, Márcio Eli Almeida. Boa tarde, salvo do ministro Carlos Fávaro, salvo do ministro Dilmaio Mendes, ministro Alexandre Silveira, prefeitos, governadores, peço licença para saudar o vice-governador do meu estado, Minas Gerais, Matheus Simões, em nome de quem saúdo todos os membros do executivo aqui presentes, os estados, os municípios, saúdo os servidores do Mapa, da Embrapa aqui presente, saúdo os parlamentares do Congresso Nacional, pedindo licença para destacar os membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, saúdo os membros da nova equipe do ministro Carlos Fávaro, destacando e cumprimentando o secretário executivo Irajá Lacerda, em nome de quem cumprimentou os demais membros. Bom, cada tempo tem o seu desafio, e não cabe aqui falar dos desafios da gestão que se enterrou. Cabe aqui falar que é o tempo de todos somarmos esforços pelos propósitos do ministro Carlos Fávaro para o sucesso da sua gestão. O seu sucesso é o sucesso da agropecuária brasileira. O agro-brasileiro tem desafios gigantescos, tem a responsabilidade de garantir a segurança alimentar dos brasileiros e do planeta, tem a responsabilidade de zerar pelos recursos ambientais do Brasil e do mundo. E é isso. Temos que olhar para frente. O agro tem que estar unido em torno do ministro Carlos Fávaro, da sua gestão. Por tudo que ouvimos, é a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, para conduzir os destinos do agro-brasileiro. Tenho que falar um depoimento pessoal, porque a circunstância determinada que eu estivesse aqui para passar o cargo ao ministro. E eu tenho que dizer que tive muito orgulho de fazer parte da equipe da ministra Tereza Cristina, do ministro Marcos Montes, e tenho muito orgulho pessoal de estar aqui hoje, em nome do ministro Marcos Montes, para passar o cargo ao ministro Carlos Fávaro. Devo também agradecer imensamente aos servidores do MAPA, aos servidores da Embrapa, aos servidores da CONAB, do INCRA, que estiveram conosco, aos servidores de todas as unidades do agro. Vejo ali a Judi Nóbrega, e, saudando ela, saúdo todos os servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma equipe dedicada, competente, e que tem... e que tem a dimensão da responsabilidade que está nas suas mãos. Então, é só isso que eu tenho que dizer. Desejar muito sucesso ao ministro Carlos Fávaro. A gestão anterior está à sua disposição. estivemos na transição, continuamos à sua disposição e temos certeza, nos sentimos gratificados de tê-lo na nossa sucessão, uma pessoa com história na agricultura brasileira. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, Carlos Henrique Baqueta Fávaro nasceu em Bela Vista do Paraíso, Paraná. É agropecuarista e senador da República. Entre 2015 e 2018, ocupou o cargo de vice-governador do Estado de Mato Grosso. Ingressou na vida política após anos de trabalho no agronegócio, onde tornou-se vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, em 2010 e presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. Em abril de 2016, foi nomeado secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, cargo que ocupou até 2017. Em 2019, foi escolhido para chefiar o escritório de representação de Mato Grosso, em Brasília. No ano seguinte, tomou posse do mandato como senador da República, substituto, até o resultado de eleição suplementar convocada pelo TRE-MT. Venceu a disputa e conquistou o cargo de senador até 31 de janeiro de 2027. No Senado, é membro titular das Comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Reforma Agrária e Desenvolvimento Regional e Turismo. Carlos Fávaro é casado com a senhora Claudineia e tem duas filhas, Beatriz e Rafaela. Neste momento, convidamos o ex-secretário executivo do MAPA, Márcio Eli Almeida, neste ato, representando o ministro que deixa o cargo, Marcos Montes, para colocar o PIN, que representa a identificação funcional do MAPA, no senhor ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Aplausos. 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 Neste momento, ouviremos as palavras do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Eduardo Botelho. Boa tarde a todos. Primeiro, quero começar agradecendo aí por ter nos convidados para falar e representando toda a Assembleia e o povo de Mato Grosso. Nós quero iniciar cumprimentando aqui todo o dispositivo em nome do nosso ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que hoje cedo eu estava dizendo para o ministro, liguei a Globo News cedinho, ele estava lá no velório do Pelé e ele estava dizendo uma história, que além de ser um homem da lei, entende muito de futebol, que Pelé ligou para ele quando o Brasil perdeu e falou, ministro, você consegue explicar? E, realmente, o ministro disse, olha, não tem explicação, porque nós temos o melhor futebol e nós perdemos dessa forma. Mas, parabéns aí, ministro Gilmar Mendes, cumprimentar todo o dispositivo aqui, o prefeito de Cuiabá, Manel Pinheiro, nosso ex-deputado, deputado federal, Eneri Geller, cumprimentar toda a equipe que está deixando hoje, através do secretário-geral, que está aqui, nossos senadores, Welto Fagundes, Jaime Campos, Ricardo Fávaro, Doravante, ministro da Agricultura, cumprimentar nosso procurador-geral de Justiça, de Mato Grosso, Deus Derto, cumprimentar todos os senhores e senhoras que estão aqui. Mato Grosso está muito bem representado. Nós sentimos orgulho hoje de ver, e temos que parabenizar o presidente Lula, por reconhecer em Mato Grosso o potencial que tem de produção e também pela capacidade das pessoas que vivem naquele Estado. Ainda que perdendo a eleição em Mato Grosso, ele reconheceu a importância do Estado e nomeia hoje o senador Carlos Fávaro por orgulho nosso como ministro da Agricultura. Os desafios são grandes, ministro. Os desafios são nós aumentarmos a produção, preservando o meio ambiente. Mas, nossos sonhos, eu, particularmente, estou muito feliz e vejo a esperança se descortinar à nossa frente com a possibilidade de voltar às construções das casas populares, voltar a olhar e combater a pobreza, voltar a combater e fazer o desemprego com a geração de emprego. Então, tudo isso nos deixa orgulhosos. Eu, que saí das ruas de Cuiabá, trabalhando na rua, dependia de uma casa própria, de uma casa que foi uma habitação popular, eu sei da importância que isso tem. Então, eu vejo a esperança para nós e o respeito, principalmente, as pessoas. O respeito começa, senador Carlos Fávaro, respeitando os políticos, dialogando, conversando, ouvindo as pessoas. Parabéns. Deus abençoe o senhor e toda a sua equipe. Que o senhor faça um grande trabalho. Honra Mato Grosso, honra o Brasil com o trabalho que o senhor vai fazer. Parabéns. Obrigado a todos. Gostaríamos de agradecer a presença do senador da República pelo estado de Tocantins, Irajá, o senador da República pelo estado de São Paulo, Giordano, o senador Teumário Mota, de Roraima, Deputado Federal de Mato Grosso, Valtenir Pereira, o deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, José Mário, o deputado federal, a deputada federal, Rosa Neide, o deputado federal, Luiz Fernando, o deputado federal, Edilásio Júnior, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, o deputado estadual, Júlio Campos, ex-governador de Mato Grosso e ex-senador da República, deputados estaduais de Mato Grosso, Nininho, deputado Paulo Araújo, deputado Max Russi, deputado Jucá do Guaraná, deputado Carlos Avalone, Valdir Barranco, o ex-deputado estadual de Mato Grosso, Gilmar Fabris, o procurador de justiça de Mato Grosso, doutor Marcelo Ferra, juiz do TREMT, doutor Abel Esquarese, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Maurício Munhoz, o vice-prefeito de Rondonópolis, Ailon Arruda, vereadores de Mato Grosso, Aldemir Figueiredo e João Augusto, de Rosário, pastor Jefferson, de Cuiabá, doutor Licínio, de Cuiabá, Marcos Brito, de Cuiabá, o presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, o suplente do senador, Carlos Fávaro, José Lacerda, o presidente da AMPA-MT, Heray Schaeffer, o presidente da ABRAPA, Alexandre Schenkel, a senadora, Zenaide, do Rio Grande do Norte, e o deputado federal, Vander Loupé, nosso anfitrião, o presidente da EMBRAPA, Celso Moretti, e o deputado, e a deputada federal, Tereza Neuma. Neste momento, ouviremos as palavras do deputado federal, do deputado do Mato Grosso, Nery Geller. Boa tarde, boa tarde a todos, eu gostaria de cumprimentar meu amigo, meu ministro, Carlos Fávaro, cumprimentar a sua esposa Claudineia, em nome dela também cumprimentar a minha esposa e todas as mulheres aqui presentes, cumprimentar o nosso querido conterrâneo, o ministro Gilmar Mendes, ministro supremo do Tribunal Federal, uma honra tê-lo aqui conosco, em seu nome quero cumprimentar as demais autoridades, cumprimentar o nosso ministro Alexandre, que tem uma responsabilidade também muito grande, vai tratar diretamente com assuntos correlacionados, principalmente com o centro-oeste e o norte do país, resolver problemas de infraestrutura e de avanço de energia e obras que são muito importantes para o Brasil. Cumprimentar também o nosso prefeito, Emmanuel Pinheiro, cumprimentar o presidente da Assembleia Botelho, em seu nome, cumprimentar todos os deputados, cumprimentar os nobres senadores, aqui presentes o Elton Fagundes, também Jaime Campos, o nosso Deusete, que vai assumir o comando do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e, por fim, o nosso secretário-executivo, representando o ministro Marcos Mendes. Cumprimentar também a cada uma das autoridades aqui presentes. Estou feliz, Carlos, se posso chamá-la assim, meu ministro, porque vejo aqui presente lideranças de todo o país do agronegócio brasileiro. Começamos bem, o senhor está começando bem. Eu fico muito grato quando vejo da nossa querida Frente Parlamentar da Agropecuária a maioria das lideranças aqui presentes. Está aqui meu amigo Zé Silva, deputado federal, Mário, deputado federal da diretoria do Núcleo Duro, Nishimori, também do Núcleo Duro, da diretoria da FPA. E nós, então, vamos iniciar, além dos senadores que estão aqui, ministro Carlos, muito bem, representando e te dando suporte político já nesse início do governo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tive o privilégio, Deus foi muito bom comigo. Quando eu vejo aqui, Tete, Carlos Augustin, depois de uma caminhada, de uma escolha, que no nosso entendimento era correto, chegar nessa hora importante das mudanças que precisam ser implementadas. E essas mudanças, Márcio, da OCB, muito obrigado pela presença. E você foi também um dos grandes responsáveis pelos avanços que nós tivemos lá atrás, quando o senador Carlos Fávaro, ministro Alexandre, estava lá como presidente da ProSoge. Os grandes gargalos foram resolvidos desde 2007, quando fizemos toda a reestruturação do crédito agrícola, quando aprovamos ainda no governo do presidente Lula, a biotecnologia, quando avançamos e avançamos forte na votação do Código Florestal e depois da regulamentação do Código Florestal, que trouxe segurança jurídica, e avançamos em programas como o PCA em 2013. E eu tive o privilégio, com o apoio do senador Carlos Fávaro e hoje ministro, e de toda a nossa bancada, Wellington, quero agradecer aqui a você e a toda a nossa bancada, eu ser secretário de Política Agrícola e tantos e tantos programas foram implementados. Esses programas que ainda existem hoje, mas que precisam ser resgatados com mais força, para que a gente possa, principalmente para o médio e para o pequeno produtor, estabelecer taxas de juros que possam continuar viabilizando a produção pelo país afora. Avançar na logística, como acabei de falar, e avançar em outros instrumentos de comercialização, instrumentos de apoio, para que nossa produção possa, cada vez mais verticalizado, acontecer e acontecer com efetividade a agroindustrialização. Falávamos hoje de manhã com o ministro Carlos, e durante a transição também, do quanto importante, ministro Carlos, foi nós termos os mecanismos de garantia de preço mínimo, era aí, lá em 2013, quando a produção da segunda safra estava praticamente comprometida, abaixo do preço mínimo, abaixo do custo de produção, e o governo federal fez a intervenção com mais de 3 bilhões de reais. E essa atividade que hoje passa, só no nosso estado, Botelho, passou de 12 milhões de toneladas para 40 milhões de toneladas, tem investimento de indústria de etanol de mais de 30 bilhões de reais. Então, Carlos, ministro, a você, sucesso, conte 100% comigo, 100% como um soldado da produção nacional, porque é assim que tem que ver. E, com certeza, Vossa Excelência vai ficar na história por assumir um momento de muita dificuldade, onde, acima de qualquer coisa, precisa ter a capacidade do diálogo e a compreensão de chamar o setor para dentro e falar, olha, nós já fizemos no passado, e esse governo que está aqui é intencionado, bem intencionado, em ajudar mais uma vez esse elo da economia que é tão importante para a geração de emprego, de renda para o nosso povo, mas, principalmente, o que de mais sagrado existe é ter comida, ter feijão e arroz na mesa das pessoas, não só do Brasil, mas do mundo afora. parabéns, obrigado pela oportunidade, conte conosco, estou feliz, porque vejo que aqui, realmente, nós, você, liderando esse time, começou, e começou muito bem, com o respaldo do setor, com o respaldo da classe política e capacidade de trabalho, não lhe falta. Conte conosco, um grande abraço e fiquem todos com Deus. gostaríamos de agradecer a presença do senador Paulo Rocha, da deputada federal pelo estado de Goiás, Marussa Boutrin, do chefe geral da Embrapa Algodão, Alderir Emílio de Araújo, e dos prefeitos de Mato Grosso, de Poconé, Tata Amaral, de Livramento, Doutor Tiago, de Barão de Melgaço, Margarete, de Bom Jesus Araguaia, Mansão. Convidamos neste momento a fazer uso da palavra o senador da república pelo estado de Mato Grosso, Jaime Campos. Boa tarde a todos. Permita-me iniciar minha fala, saudando inicialmente o nosso ministro Carlos Fávaro, saudando aqui o meu caro amigo ministro Gilmar Mendes, o meu colega senador Uéto Fagundes, esse senhor nome que eu saudar demais colegas senadores e senadoras, particularmente o meu decano ali, o companheiro Otto Alencar, que vai dar a nossa celebridade lá na casa do Senado. Doutor Dornete, nosso procurador geral de justiça de Mato Grosso, saudar aqui o ilustre amigo Alexandre, nosso ministro da Minas e Energia, deputado Eduardo Botelho, presidente da nossa Assembleia de Mato Grosso, e seu nome e cumprimento aos demais deputados estaduais, saudar aqui nosso prefeito da capital do eterno deputado Manuel Piero, e seu nome são os demais prefeitos e prefeitas aqui presentes, saudar o nosso secretário-geral aqui do Ministério, que neste ato representa o ministro Marcos Montes, e meu querido estimado amigo particular, deputado eterno, grande, produtor, grande homem público, Nili Geller, que Mato Grosso deve muito, e aqui eu tenho que fazer justiça, do seu trabalho exitoso com o parlamentar que bem representou o nosso Estado até dia 31, agora de janeiro, e seu nome saúdo demais deputados e deputados aqui presentes, senhoras e senhores, confesso que não estava no script para te falar, entretanto, por delegação do nosso Luiz Carlos Favro, que me dá essa oportunidade ímpar neste momento da sua vida e de todos nós matrogrossenses e brasileiros, de me dirigir a esta seleta da plateia. Eu acho que é o quinto ministro que nós temos aqui ocupando pasta nas planadas do ministério. Primeiro foi o saudoso querido ministro da reforma agrária Dantes Martins de Oliveira, que foi na governo José Sarney. Depois veio o ministro Braio do Marge, se não me falha a memória, Nili Geller, Carlos Favro, e tem um mais um, parece que é cinco, se não me falha a memória, cinco. E hoje, a presença do Carlos Favro com certeza neste ministério e, além do mais, deixamos nós, matrogrossenses, muito orgulhoso, eu tenho a convicção absoluta que ele vai fazer um trabalho exitoso, até pela sua experiência, não só como assentado da reforma agrária que foi lá na década de 1980, não é, Carlos? Na região da BR-163 em Luca de Rio Verde, a poste teórica como um médio produtor rural, post-presidente da Pós-Soja, vice-governador de Mato Grosso, senador desta feita e os senhores podem apostar que o Carlos vai ser um grande ministro. Vai dar uma resposta positiva, não só o agronegócio, eu tinha dito e volto a repetir de que o agronegócio brasileiro vai indo muito bem, nós não podemos perder de vista também a questão da agricultura familiar, particularmente eu sou produtor e posso falar com muita cátedra do que representa o agronegócio para o Brasil e até porque nos ir para o mundo. Entretanto, nós temos também esse segmento da agricultura familiar que além de gerar emprego, renda, também contribui sobremaneira com a nossa produção e com a balança comercial de nosso país. De forma, Carlos Favre, Vossa Excelência, nossa querida amiga Inéia, vai ter que sobrepor aqui muitos obstáculos. O Brasil vive um momento de dificuldade, desgastamento principalmente na questão política e nós temos que superar é com muito trabalho, é com muita união para nós construirmos um país com oportunidade e com justiça social. Não podemos escudar, em hipótese alguma, com essa quase guerra brigerante em que prevaleceu muitas das vezes o FICNIL e que, na verdade, nós temos que vir para a prática, para a nossa realidade, para buscar mais soluções para nossos problemas que nós temos que fazer enfrentamento, desde a saúde hoje precária, da nossa educação que pirou nos últimos anos, da questão da geração do emprego e renda, da questão da infraestrutura para com essa grande produção que nós, hoje, graças a Deus o Brasil produz e só seremos com certeza um país de primeiro mundo, um país com oportunidade e que nós podemos dizer que nós fizemos a nossa parte é se temos a união da sociedade se vir organizada e, sobretudo, a classe política tiver uma visão de futuro. Não adiantamos nós chovermos no molhado, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. na minha visão política não se faz respeitando o jogo democrático. A questão política você joga até o período eleitoral e na conclusão com os resultados certamente é oferecido pelos tribunais regionais eleitorais, mas acima de tudo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não podemos hipótese alguma tentar diminuir ou tentar desmoralizar as nossas instituições. graças a Deus as instituições do Brasil estão funcionando na sua plenitude. Seja o Congresso Nacional seja o Congresso Nacional seja os tribunais sobretudo o Tribunal Superior Federal e o próprio Poder Executivo. Portanto, prezado, estimado amigo Carlos Fábio, Vossa Excelência tenha certeza absoluta que nós, Mato Grosso, como eu, nasci, criei e moro lá. Tenho 72 unidades, disputei seis mandatos, passei a régua nas seis e ganhei eleição por antecedência. Nós apostamos em Vossa Excelência. Tenho a certeza que vai lutar não só para melhorar a atividade no campo, mas, sobretudo, ajudar o ambiente favorável, o ambiente que possamos conjugar o pequeno, o médio e o grande produtor rural, principalmente, não perder de vista também os nossos assentados, aquele cidadão que está lá muitas vezes à mercê de uma política pública justa, uma política pública decente, que possamos dar com certeza a ele o direito de cidadania, o direito de que nesse fato também depois ele possa bater no peito e dizer eu sou proprietário deste pequeno pedaço de terra, que, lamentavelmente, não se avançou a questão da realização fundiária do Brasil. E aqui, eu não estou vendo aqui na minha frente o querido amigo cidador Irajá, mas ele estava aqui até a pouca hora. Está aqui ele. Peça para a sua querida mãe, senadora Cátia Abreu, vamos colocar em pauta, manda logo para o plenário da casa para nós votarmos agora em fevereiro, março, abril, que o relatório já está pronto para nós votarmos a questão da realização fundiária. Se não votarmos a questão da realização fundiária, vai continuar o desmatamento ilegal, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. O que nós precisamos é de segurança jurídica e essa segurança jurídica que oferecer é o governo federal através dos órgãos competentes, sobretudo, das boas leis aprovadas pelo nosso Congresso. A você, Carlos, sucesso, parabéns e tenha na figura o senador Jaime um grande aliado da nossa sociedade federal. Muito obrigado e um abraço a todos. Senhoras e senhores, informamos que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se ausentará porque irá realizar a transmissão de cargo da pasta. O ministro deixa um abraço a todos. Gostaríamos de agradecer a presença do embaixador do Irã, Rosem Guaribe, do deputado federal, Cristino Áureo, do deputado federal e membro da Comissão de Agricultura, Carlos Tito Moraes Cordeiro, do senador da República pelo Estado de Pernambuco, Humberto Costa, do senador Acir Gurgax, Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, do senador Paulo Rocha, do senador Samuel Araújo, do deputado federal Antônio Brito. Neste momento, fará uso da palavra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Boa tarde a todos. cumprimentar o ministro Carlos Favre, sua esposa, cumprimentar todos os presentes, o senhor secretário executivo, prefeito de Cuiabá, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Neri Geller, Hélito Fagundes, Jaime Campos, cumprimentar o senhor procurador de justiça, cumprimentar a todos os senhores parlamentares aqui presentes, e eu faria esse cumprimento na pessoa de um político tradicional do Mato Grosso, eu era muito jovem quando ele se tornou governador, que é o Júlio Campos, Julinho para nós. E continua muito jovem, né, a gente vê. gostaria de deixar aqui os meus votos ao ministro Carlos Favre, de todo o sucesso nessa gestão que se inicia. Como já foi aqui destacado, são enormes os desafios. Certamente, todos nós que, de alguma forma, acompanhamos a economia e a política econômica no Brasil, temos muito orgulho daquilo que se logrou fazer ao longo desses anos. Certamente, acho que até tem um caráter simbólico realizar-se essa transmissão de cargo nesta célebre empresa pública que é a Embrapa. Todos aqueles que, de alguma forma, se debruçam sobre a façanha realizada pelo Brasil, que não se deve a desmatamento, mas, sobretudo, a uso de tecnologia, sabem que, por trás disto, esteve um desenvolvimento tecnológico que nós temos que incrementar e incentivar. É fundamental, também, que nós estejamos atentos, e eu ouvi pelas falas todas que aqui se fizeram, que, ao lado do desenvolvimento econômico, e eu tenho falado muito sobre isto nos últimos tempos, é preciso que nós estejamos atentos à ideia de um desenvolvimento social. Sem um mínimo de equilíbrio, sem um mínimo de igualdade, certamente, nós não vamos chegar ao patamar de um país digno desse nome. Fazer-se essa integração é fundamental. Eu dizia aos meus amigos do Mato Grosso há algum tempo, que eu fiquei, agora, na pandemia, deveras envergonhado e ver uma matéria na Folha na qual se destacava que pessoas, prefeito, de Cuiabá, Mato Grosso, estavam acompanhando um caminhão de ossos. Com tantos bois que nós temos, isso é extremamente constrangedor. por isso, inclusive, que eu tenho defendido que, ao lado da ideia de responsabilidade fiscal, que é fundamental, eu me lembro do presidente Fernando Henrique explicando a lei de responsabilidade fiscal naquela linha mais simples, dizendo que a dona de casa tem essa noção de não gastar mais do que eventualmente recebe. Mas é fundamental que nós cultivemos a ideia de responsabilidade social, que façamos essa conjugação. E é fundamental, então, que nós, nesse momento, reflitamos sobre isso. Aquilo que se falou sobre o pequeno proprietário, como viabilizar essa condição, como permitir que ele também empreenda e participe dessa grande riqueza que nós temos no agronegócio. De modo que, me parece que aqui, certamente, haverá interação dos vários ministérios. A agricultura, obviamente, exige um plexo de atividades, a questão da infraestrutura. Estava aqui o novo ministro da Minas Energia, Alexandre Silveira. Certamente, terá que haver diálogo com o Ministério de Política Fundiária, certamente, isso é fundamental. A questão da tecnologia, certamente, tem que estar à frente. Eu acho que é fundamental que, nesse novo ciclo, nesse novo momento que se inaugura, é fundamental que nós estejamos atentos a esses aspectos. Não podemos ser um país que, se jacta, e de fato é, o maior produtor de grãos do mundo, e ter pessoas passando fome. Não é razoável e não é digno. É fundamental que nós estejamos atentos a isso e cada um de nós tem que ter essa tarefa, tem que tomar para si essa tarefa. Gostaria também de deixar uma última palavra. É fundamental e é necessário que nós respeitemos os dissensos e que asseguremos a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não pode colocar em xeque a democracia. E acho, ministro Favaro, que essa é uma grande missão. Nós, Mato Grossoenses, acompanhávamos com muita apreensão, os desdobramentos pós-eleitorais que todos conhecem, bloqueio de rodovias, atingimento da propriedade das pessoas, sugestão de boicote a empresas e coisas do tipo. o Jaime já tocou nessa temática. A eleição sincera. Cabe a quem ganhou governar. E, obviamente, quem governa precisa de ordem, precisa de paz e não de conflituosidade. que eventualmente perdeu, por uma margem maior ou menor, ele recebe uma designação para fazer oposição, também uma missão constitucional, tem que se compreender isto. Portanto, lamber as feridas, eventualmente chorar e se preparar para novas eleições. É assim que se dá na democracia. é fundamental que isso seja traduzido para as pessoas. Mas eu deixaria uma última mensagem, Favreau, que é num Estado como o nosso, em que houve essa divisão apaixonada, ou mais do que divisão, um engajamento apaixonado, é fundamental que se mostre a essas pessoas que a vida continua, que as suas pretensões legítimas serão devidamente atendidas e que nós temos que cultivar a união na defesa do Brasil, que é a ONU, é um só país. Nós não podemos ter essa adversariedade política como um elemento de inimizade absoluta e total. o adversário, e a gente está vendo isso inclusive na composição do Ministério, o eventual adversário de ontem é o aliado potencial de hoje, é preciso ter essa compreensão, a democracia se faz assim, e é por isso que nós avançamos tanto. Se temos um ativo nesses anos, foi exatamente a preservação da institucionalidade. Nós estamos prestes a celebrar 35 anos da Constituição de 1988. Embora pareça um período tão curto em termos históricos, é o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana começada em 1889. É preciso valorizar isso e preservar essa conquista. nós avançamos significativamente, fizemos progressos significativos dentro dos marcos democráticos. Gostaria de deixar então essa palavra, mas eu não gostaria de encerrar essa minha fala sem mandar os cumprimentos especiais à Rosa Neide, que atuou tanto e tão bem no Congresso Nacional e tem atuado e até por uma certa cumplicidade. Ela é de Diamantino. Muito obrigado, senhores. Gostaríamos de agradecer a presença do prefeito de Jangada, Mato Grosso, Rogerinho Meia, do deputado federal Luiz Nishimori. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, parafrasear o nosso presidente Lula. o ditado popular diz que quando a gente deseja uma boa tarde é depois que almoçamos. E eu quero chamar a vocês a uma reflexão. Imagine quantos brasileiros então, por essa lógica, não estão tendo uma boa tarde. Quantos brasileiros não puderam almoçar hoje? e esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar neste governo. É o primeiro dos desafios. E a agricultura, a produção de alimentos, tem um papel fundamental. Eu queria, antes de mais nada, pedir exclusas às autoridades, que talvez não estejam sido nominadas diante de tantas autoridades, e também pelo dispositivo eminentemente matogrossense, Marceli. Quero pedir a compreensão do orgulho que é ter mais uma vez, e de ser neste momento mais uma vez, um ministro do Estado pelo Estado de Mato Grosso. Agradecer a presença de todos aqui, deputados, lideranças, pessoas de todo o meu Estado de Mato Grosso e de todo o Brasil. na pessoa então da maior autoridade da República, o matogrossense ministro Gilmar Mendes. Quero também agradecer ao presidente Moretti por ceder os espaços desta Embrapa. Embrapa, presidente. E Selminha, cadê a Selminha que eu estava vendo ela aqui? Ô, Selminha, muito obrigado a você e todos os servidores, já até ela que faz parte do conselho desta casa, a Embrapa, que deveria ter um memorial na porta de cada um dos 5.500 e poucos municípios brasileiros. Esta empresa que nós estamos aqui é a grande responsável para que o Brasil se tornasse um player quase que incomparável na produção de alimentos. A ciência, a tecnologia, a pesquisa fez com que o Brasil galgasse os caminhos e os patamares mais altos da produção de alimento deste mundo. E nós vamos, e aqui quero assumir o primeiro de todos os compromissos, senador Umbergo, é fortalecer a Embrapa, fazer com que a Embrapa continue sendo e ainda maior o orgulho de todos os brasileiros, que ela possa preparar a nossa agricultura e pecuária para um grande momento de solução do combate à fome, da produção sustentável, e aí a sustentabilidade não passa só pela questão do meio ambiente. Muitos têm dito como será o conflito do ministro Carlos Fávoro com a ministra Marina Silva. Carlos Fávoro, que é o ministro da Agricultura, com o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. E eu posso aqui adiantar para vocês, todos se surpreenderão, porque estamos todos do mesmo lado. Queremos e vamos ter a produção agrícola mais sustentável do mundo. Quero dizer a vocês que vivo o melhor momento político da minha vida. Não porque simplesmente o presidente Lula ganhou as eleições. Claro que isso nos deixou de orgulho, mas é por ver ontem um ato histórico, o povo participando, a emoção de ver o povo brasileiro passando a faixa, em toda a sua heterogêndade, passando a faixa ao presidente da república que vem do povo. Tenho certeza e o lema principal, o slogan do nosso governo, união e reconstrução. Este é um grande objetivo, nos unirmos, independente do que passou, independente, como disse o nosso ministro Gilmar Mendes, do calor, dos anseios, dos desejos de cada um. A eleição acabou. A eleição acabou e nós temos um novo presidente. e a união de todos facilitará o trabalho para que nós possamos ter um país melhor para todos os brasileiros, para todos os brasileiros. Eu convoco aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária, o IPA, o Instituto Pensar Água, que tragam lideranças, não para apoiar o governo, mas que estejam alinhados, que queiram construir pontes. Uma das minhas maiores missões é pacificar isso, é pacificar o agronegócio com lideranças que queiram o bem da nossa agropecuária, que queiram o bem do nosso produtor rural, que queiram combater a fome e o bem da população que ainda não está tendo essa dignidade de comer três refeições por dia. Nós queremos ter um alinhamento com quem pensa no desenvolvimento social, na qualificação das pessoas, na geração de oportunidades, porque o que estamos fazendo todos nós parlamentares ao aprovar uma PEC desta transição de um governo que deixou sem a mínima condição financeira para a gestão do país e aprovar uma PEC que nós podemos agora, e ontem um dos grandes atos do presidente Lula foi assinar a medida provisória para que ele possa restabelecer a força do Bolsa Família com 600 reais para cada brasileiro mais necessitado de mais 150 reais as crianças dessas famílias. Mas este só não é uma política que vai resolver o problema da fome. Nós temos que pensar na renda, na qualificação, no treinamento, na capacitação das pessoas para que os homens e mulheres desse país possam, com o suor do seu trabalho, ter dignidade, comprar o seu alimento, comprar a subsistência, viver melhor, ter plenitude, ter alegria, ter a picanhinha que eles sempre dizem e a cervejinha no final de semana, ter alegria de ter uma família bem construída. É esse o objetivo. Eu quero aqui, já para finalizar, dizer a vocês que tive a honra de participar quase 50 dias nos grupos de trabalho de transição do governo. Encontramos algumas coisas estarrecedoras. e aqui não quero fazer críticas porque já passou, mas a consciência de todos é importante neste momento de mudança de gestão. Encontrar relatórios, poder falar mil coisas, sem próprio conhecimento, mas está aqui o coordenador do Ministério da Saúde, o senador Humberto Costa, saber que 50% das nossas crianças brasileiras não estão tomando vacina de poliomielite. a poliomielite que já foi erradicada aqui do Brasil em risco de voltar. A insegurança alimentar causada com a fome com a fila do ossinho não é diferente, por exemplo, lá na educação, onde nós temos uma redução dramática do orçamento para merenda escolar e nós não podemos tampar os olhos e sabemos todos que muitas crianças complementam a sua alimentação na merenda escolar. Ao reduzir o orçamento da merenda escolar, está carimbando na criança a fome. Crianças que chegam aos 8, 10 anos de idade ainda analfabetos. é por tudo isso que eu quero fazer um último parágrafo com relação ao Ministério da Agricultura que vou estar à frente. Diferente de todos estes, nós temos um ministério que eu podia elogiar todos os outros ministros anteriores a 2002, mas quero passar só de 2002 para cá, quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez a presidência da República. com Roberto Rodrigues, com Renio Estefanes, com Guedes Pinto, com Antônio Andrade, com Neri Geller, com Cátia Abreu, com Blairo Maggi, com Tereza Cristina e com Marcos Montes. Marceli, um grande abraço a você, a toda a equipe que trabalhou até agora, junto com o ministro Marcos Montes e todos os colaboradores. Este grupo de pessoas, ministros e gestores, focados, conhecedores das profundidades e dos desejos, dos anseios para que nós pudéssemos fazer uma agricultura cada vez maior, tirou o Brasil de 70, 80 milhões de toneladas em 2002 para mais de 300 milhões de toneladas em 2022. É fruto do conjunto da ação de todos e também da iniciativa privada e da população brasileira e da pesquisa. E nós podemos fazer muito mais. então, você pode perguntar, qual que é o grande desafio? Onde está o gargalo do Ministério da Agricultura? O Brasil se tornou párea mundial com desrespeito ao desmatamento, ao meio ambiente, à condição de produzir com sustentabilidade. Este é o maior desafio, reconstruir pontes com a comunidade internacional, não só porque eles querem, mas porque se faz necessário. Eu sempre digo que o Brasil é esse grande produtor de alimentos porque tem alguns bons ativos, gente vocacionada, máquinas de última geração, terras propícias, semente, tecnologia, tudo à disposição, são grandes ativos para sermos esse recordista de produção de alimentos. Mas de nada valeria esses todos ativos se nós não tivéssemos o principal. Clima, chuva, ter a abundância da estabilidade climática. Ao nós precarizarmos o combate ao crime ambiental, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro e o futuro das próximas gerações. Isso não será uma retórica ou um simples discurso. Nós iremos abrir a porta para o crescimento sustentável da produção brasileira. Nós temos mais de 30, talvez 40, milhões de hectares de pastagens e o presidente Lula falou isso ontem no ato de posse. Pastagens degradadas que podem ser incorporadas graças à ciência, à Embrapa, que descobriu a forma de recuperar os solos inóspitos brasileiros e fazê-los produtivos. Por que estão assim? Por falta de investimento. O nosso presidente do BNDES, agora em Poçado, que deve estar tomando posse em algum momento desse, a Luísa Mercadante, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, já compraram a ideia. Vamos nos engajar em um grande programa de crescimento da ordem, talvez, de 5% ao ano do incremento diário. Significa que, em 20 anos, dobraremos a área plantada brasileira sem derrubar uma árvore sequer. Uma árvore sequer. Gerando oportunidade, emprego, renda para as pessoas, fartura de alimentos, sustentabilidade, sempre vocacionada a pequenos, médios e grandes produtores. A ligação com o ministro Paulo Teixeira será íntima, será de profundidade nas políticas vocacionadas aos mais pequenos, aos menores produtores. Porque eles não precisam de esmola, precisam da mão amiga do Estado, da presença da política pública. quando fui convidado pelo presidente Lula a assumir a missão de tocar o Ministério da Agricultura, disse a ele que gostaria muito, apesar de estar sendo convidado e com muita honra para ser o ministro da Pecuária e Abastecimento, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas eu adoraria poder também estar à frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele pôs a mão na cabeça e me disse, não me crie problemas, que aqui eu já tenho destino, mas não terá problema. Nós vamos caminhar todos juntos. E aí, para finalizar, juntos, unidos, na reconstrução desse país maravilhoso para se viver. Um abraço a todos, obrigado pela presença de cada um de vocês. está encerrada esta cerimônia. Informamos que o ministro Carlos Fávaro receberá os cumprimentos no palco. O acesso será por esta escada ao meu lado direito. Agradecemos a presença de todos.